É, meus amigos, quem diria que o responsável por um tempo por livrar a cara dos Bolsonaros da cadeia pode estar diretamente ligado agora ao envio do Jair Messias Bolsonaro para a cadeia. Eu estou me referindo a Frederico Assef. De acordo com informações apuradas pela Polícia Federal, um dos telefones celulares que ele utilizava e que foi apreendido pela polícia era de comunicação exclusiva com Bolsonaro. E a polícia encontrou vários elementos neste celular que corroboram com provas que a polícia conseguiu na viagem que fez aos Estados Unidos da América. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque para quem acha que o Bolsonaro não será preso, eu sinto dizer que não só será preso, como irá uma coja junto com ele. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje a gente tem acompanhado a situação do Bolsonaro, do Frederico Assef, do Fábio Van Garten, se complicando ainda mais no caso das joias. Eu tenho visto, inclusive, muita gente desesperançosa, dizendo que o Bolsonaro não será preso, que não dará em nada. E para essas pessoas, eu tenho uma ótima informação para dizer, tá? Vocês estão errados. O Bolsonaro não só será responsabilizado, como outras pessoas que fizeram parte dessa suposta organização criminosa também. O grande problema, e eu tenho virado quase que um papagaio repetindo a mesma coisa aqui com frequência, é que muita gente no Brasil se acostumou com o modus operandi da Operação Lava Jato, que era errado e que não deve ser nem copiado e nem replicado jamais. Porque a Operação Lava Jato foi uma mácula no judiciário brasileiro. Atrapalhou, inclusive, o andamento da política do nosso país, interferiu no resultado eleitoral, derrubou a presidenta sem cometimento de crime e ainda, inclusive, deixou evidente que o objetivo de um magistrado em específico e de um membro do Ministério Público Federal liderando outras figuras ali era basicamente político. Tanto que a justiça reconheceu depois que o Sérgio Moro foi um juiz parcial e anulou coordenações envolvendo o presidente Lula e outros indivíduos também que tinham até culpa e confessaram o crime foram beneficiados por causa da parcialidade do Sérgio Moro. Então, tenham calma que a justiça precisa funcionar da maneira correta para todos. E antes que alguém comente aqui, ah, mas se fosse um ladrão de galinha, estaria preso. Ah, se fosse um cara fumando baseado, estaria preso. Certo. E vocês acham que isso é o certo na justiça? A gente está aqui todo dia lutando para que tanto o Bolsonaro quanto o indivíduo que foi preso fumando baseado tenham o mesmo direito, tenham o devido processo legal preservado, onde a prisão é a exceção à regra e não à regra. Então, alguém que precisa entender, eu sei que tem muita gente chateada, triste com algumas situações, mas não podemos misturar alhos com bugalhos, certo? E de acordo com o material publicado aqui na revista Fórum, que a gente vai trazer aqui para vocês, assado aqui pelo Pinho Teodoro, traz aqui, furto das joias, celular de Frederico Assef, preocupa Bolsonaro em fase final de investigação. Um dos quatro celulares apreendidos pela Polícia Federal seria usado por Frederico Assef exclusivamente para falar com Bolsonaro. Aqui abaixo tem um ponto importante que eu separei para vocês, eu não vou mostrar tudo, tá? Mas só para vocês entenderem o que eu tenho falado aqui há um certo tempo. A Polícia Federal encontrou conteúdos novos nessa viagem que foi feita para os Estados Unidos da América, que se conectam com materiais que tem no celular do Frederico Assef. Tanto que a previsão para o indiciamento do Bolsonaro acontecer era até sexta-feira desta semana, mas por conta das conexões que a polícia conseguiu encontrar, entre as mensagens que tem presente no celular do Frederico Assef e as novas informações que foram coletadas na viagem aos Estados Unidos da América, agora a polícia pediu mais um prazo, provavelmente vai concluir esse relatório para pedir o indiciamento do Bolsonaro, o Assef, SIG e outras figuras na semana que vem. Olha o que diz o material aqui. O conteúdo analisado pela Polícia Federal nos aparelhos celulares do advogado Frederico Assef preocupam a defesa de Jair Bolsonaro na reta final das investigações sobre o forço de joias que pertence à União para serem vendidas nos Estados Unidos. A conclusão do inquérito estava prevista para este mês, mas deve ser concluída em agosto, devido à descoberta de novas informações relevantes do celular do Frederico Assef, segundo a Camila Bofim da Globo News. Detalhe, a gente só vai ter certeza quando a polícia concluir, porque algumas fontes dizem que a polícia vai concluir até a semana que vem e outras dizem que até agosto. E aí seguindo a matéria, investigadores teriam dito que as novas conversas e dados corroboram outros achados da investigação, oferecendo mais subsídios para indiciamento de Bolsonaro e o Assef, além dos dois, outro advogado também do ex-presidente, que é o Fábio Van Garten, também deve ser indiciado. E detalhe de tudo isso, né? No celular do Assef, ele deve ter guardado ali provas para poder usar até para se proteger contra o clã Bolsonaro. Que isso é uma coisa, eu acredito, que nem mesmo Jair Messias Bolsonaro imaginava que poderia acontecer. O que a gente sabe é que nos bastidores da política de Brasília, já na época que o Bolsonaro ainda era presidente, ou ainda na época que o Bolsonaro era presidente, se tinha um discurso ali nos bastidores que o Bolsonaro e os Bolsonaros como um todo não confiavam no Frederico Assef. Eles não viam o Frederico Assef como a figura de confiança e por isso tinham até medo de algumas coisas, tanto que o Frederico Assef, na época que encontraram o Queiroz na casa dele, no sítio dele em Atibaia, ele foi afastado por um período do clã Bolsonaro, depois não só voltou a participar da vida política do clã, como passou a representar o Jair Renan Bolsonaro em algumas denúncias, que este respondia junto à autoridade policial aqui no nosso país, tá? Muita gente, inclusive, também tem comentado sobre a demora, né? Carlinhos, tá perdendo o time, tá demorando muito sobre essa questão que envolve ali o processo do Bolsonaro, a condenação do Bolsonaro, a denúncia do Bolsonaro. A gente precisa entender que a justiça, ela tem um tempo que é diferente do nosso, meus amigos. E quem acha que a justiça é justa quando prende o indivíduo que tá com baseado, tá pensando errado. A gente tem que lutar com o indivíduo que roubou uma lata de leite pra alimentar a família, que roubou um quilo de carne pra alimentar a família, que roubou ali, que tava com baseado na rua, ele tem o seu direito preservado. E não exigir que a lei seja aplicada de forma irregular pra ele e pra outros. Ao contrário, a gente tem que lutar pra que a lei seja aplicada da mesma maneira que é pros outros com ele. Por que que nesse momento a gente tá lutando pra que o artigo 28 da lei de drogas estabeleça lá claramente a diferença entre usuário e traficante? Porque hoje depende do policial, que como a gente já viu pesquisas divulgadas recentemente, enxerga pessoas brancas como usuário e negros como traficantes. Inclusive portando até quantidades de drogas menores ali, o negro, em comparação ao branco. Então a lei tem que ser aplicada da mesma maneira pra todo mundo. A gente não pode pegar os erros da aplicação da lei como forma de a lei ser aplicada da maneira que está sendo aplicada de forma irregular. Não! A lei tem que ser aplicada da mesma maneira pra todo mundo. A prisão é uma exceção e o devido processo legal tem que ser garantido pra todo mundo. Eu sei que muita gente vai achar que isso é altruísmo, mas eu defendo isso. Eu sou um ativista dos direitos humanos. Eu não posso exigir que a lei que é descumprida com o cara que tá com baseado também seja descumprida com os outros. Não! Eu tenho que pedir que a lei deva ser cumprida com o cara do baseado e com os outros. Porque a lei tem que ser igual pra todo mundo já que todo mundo é igual diante da lei. Tem um fato que pouca gente lembra, né, do ano passado, que é o e-mail que a Polícia Federal mandou pra... que a Polícia Federal dos Estados Unidos mandou pra Polícia Federal do Brasil que desmonta a versão de Frederico Assef e Mauro Cid. Isso aqui é do ano passado ainda, tá? Publicado na revista Fora, saída por Júlio Bittencourt. Tá aqui, ó. Mauro Cid. E-mail enviado pelo FBI à Polícia Federal desmonta a versão de Frederico Assef e Bolsonaro. Mensagem confirma que a venda ilegal do Rolex aconteceu por determinação de Bolsonaro através de seu ex-agente de ordens. E aqui a gente vai ter as conexões de que o Bolsonaro não só mandou o Mauro Cid vender, como de acordo com a denúncia feita pelo próprio Cid, ele mesmo teria recebido dinheiro em mãos em Nova York. Em outras situações também que a gente vai ver que tem visita do Bolsonaro nos Estados Unidos da América, onde se vendeu ali patrimônio do Estado brasileiro e que o dinheiro foi pro bolso do Bolsonaro. Tá? Não imagina, gente, que isso não vai dar em nada. Esse discurso é o discurso que eles querem. Eles querem que o tempo passe, que a gente esqueça, que deixe pra lá. E a gente não pode entrar nesse discurso de deixar pra lá, de imaginar que vai ficar por isso mesmo. A gente tem de cobrar pra que a lei seja aplicada com rigor pro Bolsonaro, como é pra todo mundo que não é o Bolsonaro. Tá bom? Grande abraço pra vocês. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixa like. Comenta aqui o que é que você acha que vai acontecer com o Bolsonaro. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixa a colaboração aqui com o nosso Pix, porque como eu sempre digo pra vocês no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Açaré. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.